Fala aí molecote! Maneiro no puteiro! É, mano, mais um videozinho aqui do canal Schreiter Gamer e, mano, vamos mais um PD no Paralauê, mano. Hoje eu tô rimando, hoje eu tô rimando, tá ligado? Hoje eu tô do rap, moleque, hot. Mano, vamos fazer mais um videozinho aqui do PDzinho maroto aqui no mapa castelo, que eu gosto muito desse mapa aqui, leque. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, tentar fazer um KDzinho de 3 aí pra ficar maroto, pra ficar galudo, tá ligado? E vamos que vamos na vibe do moleque doido, lembrando que quando eu morrer eu vou ter que dar aquela cortada pro vídeo ficar mais ueda, mano. Pra ficar mais, hein? Mano, tá ligado. Vamos que vamos no rush, ó. Tem um cara que já toma esse kill, mano. Já toma esse kill, você fica ensinando o primeiro kill do maroto, tá ligado? Opa! Você não pode não, hein, mano. Você não pode não, hein, leque. Ficada, boa, boa, velha da puta. Viado. Pô, viado, eu perdi a maia. Já entrei aqui com a sala, já já... Já tinha começado, né, cara. Tá um contra um. Um contra um, caralho. Tá um a um, né, cara. E eu entrei já perdendo no Paranauê. Vamos que vamos na vibe do moleque doido, mano. Ó, ó, ó. Tem um cara ali na torre já, mano. Falei cá, Rombaldo. Tá aqui a Neide que nem um cocô, tá ligado? Bela Neide, Splinter Game. Bela Neide. Ó, e o cara aqui. Vai fugir não. Não vai fugir não, seu Rombaldo. Vem cá. Toma. E aí, Ramai. Sabujoso, moleque ótimo. Um salve aí pra você, moleque ótimo. Acabamos que vamos na vibe do bode louco, mano. É, mano. No rush do moleque. Então, ó, vamos dar aquela ruxada aqui pela varanda. Pegar os caras tudo na spray, tá ali tudo com a tinta, tá ligado? Que eles não tão ligeiros aqui na ruxada do bode louco, mano. Ó, tem aquela ruxada marota que vão pegar aqui na torre, mano. Pegar os caras aqui na torre, ó. Eu tô ligeiro que tem um cara aqui, mano. Ó, 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 ó. E aí, Ramai? De novo, moleque? Você é maluco, hein? Tem que ficar ligeiro aí, mano. Tem que ficar ligeiro que eu vou passar toda hora aí, né, Kones? Ó, ó, ó. Costinha, viu? Costinha, pega a costinha marota. Peguei duas costinhas aqui, galoda, mano. Vem no rush. Ih, então. Eu contrai um fudeu. Tô na merda, ó. X1 marota aqui o cara. Opa, opa. Ah, não, velho. Ah, se poder... Seus vialdos. Tô 4 barra 2. Tá bom, tá bom. KDzinho de 2. Vamos botar um KDzinho de 3 aqui pra finalizar o moleque doido do Parapau e louco, mano. Mano, se eu tô chegando no canal aqui, aí... Dá aquela curtida, mano. Deixa aquela curtida aí. Se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse aqui, mano. Que os vídeos galude assim é só aqui no canal Squareter Games. Sim, mano. Na descrição do vídeo, cara, tem Facebook. A page do Squareter Games. Opa, o Ramai veio aqui de novo e me viu. Eu fiquei na puta que pegou a estratégia do bode louco. Tem que mudar a estratégia, então, porque o Ramai já tá ligado. Ó, na descrição tem page de Squareter Games. Curte lá que é sucesso, mano. Tem... Instagram, Twitter. Tem o blog que eu não uso, tá ligado. Tem a vaquinha pra comprar um PC novo com o Squareter Games pra não ficar dando esse lag maroto aqui, tá ligado. Tem isso aí lá também, tá ligado. Você dá aquela olhadinha, mano, e tamo junto, tá ligado. Em breve vai ter sorteio. E, mano, quem vai comprar a barra de VIP? Você é maluco? Você é doideu, mano. Caralho, tá muito pica, mano. Não sei se eu vou comprar, não tem que ver como é que tá as finanças, tá ligado. Mas tem que ver como é que eu compro aí, mano, que essa arma é fueta, tá ligado. Tem muita vontade de comprar ela. 98k de DP, porque era pra quem já tem VIP, mano. Quero ver nego falar agora que só compra porque é barato. Barato teu cu, seu Rombaldo. Vai se foder, tá ligado. Me dá 98 prato aí, então, que eu compro se parar na unha, tá ligado. Tamo junto, vamo no rush do moleque doido, mano. Ó, 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 é, Ramai. Você tá maluco, Ramai. Você vai ficar vindo toda hora aqui, Ramai. Oh, Ramai. Oh, Ramai. Oh, é, Ramai. Você tá loucão, Ramai. Oh, Ramai, viado. Ó, já tamo de VIP no Paraná Ui, tá ligado. Porque aqui a gente ostenta a VIP galuda, mano. Usar VIP em pd, eu nem que fica p***, né. Foda-se. Quando começa as partidas, tá ligado, com o Flutter Keeps ou o TPD, aparece ali, tals e tals, parece que não tá escrito. Todas as armas permitidas. Aparece escrito, parece que o nego não lê. Aí fica, hein. Porra, tá de VIP, lecone. Chora, Robaldo. Chora, chora, chora. Vamo dar carruxada aqui pelo Paraná Ui, louco, ó. Ó, ó, roxão, mano. Roxandinho, ó. Ó, peguei esse cara aqui na spray, hein. Tem um cara aqui em cima que eu tô ligeiro. Tem um cara ali, fodeão. Vem não. Vem não, viado. Fica aí, seu corno. Fica aí, mano. Tão perdendo, hein, mano. Tá 3 rounds a 4. Cê é maluco. Tê vê se tem um cara aqui no Paraná Ui, louco. Ó, ó, ó. Porra, Ramai. Na moral, tá chato já, hein. Puta que pariu, Ramai. Porra, Ramai. Tá dando mole, Ramai. Porra, Ramai. Meu fragzinho já só fiz com o Ramai. Ramai, Ramai, Ramai. Ramai mito. Ramai mito. Ramai, vem assim de novo, Ramai. Gostei, hein. Vem no rush, hein. KDzinho continua de 2. Cadê dedos? Cadê dedos? Cara, eu entro nos clãs, tá ligado? Os caras me chamam, pô, entrando no clã e tal. Eu entro no clã do cara. Aí, pô, tá ligado que eu trabalho, né, mano? Aí, tipo assim, não consigo fazer os detas, as paradas, assim, no dia de semana. No dia de semana, se me chamar, eu vou. Aí, os caras, pô, do nada eu entro no CF, assim. Poxa, foi removido do clã. Ah, mano, para com essa porra, tá ligado como chama pro Paraná, opa, tem um cara costinho aqui, fodeu. Fodeu, leque. Fodeu, mano. Pera, 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 pera. Ah, mano, deixa eu tacaneide aí, leque. Aí, chamou um amiguinho, Ramai. Ramai não sabe jogar só assim. Não, mano. Ramai ficou com medo, tá ligado? Pô, me defende ali, cara. Pô, me defende aí, mano. Quero dar batendo na hora, cara. Pô, esse cara. Pô, cara. Se fode aí, mano. Aí, os caras chamam pro clã, chama pro clã. Aí, não participa das paradas dos velhos, cheio que tu entra no CF, tá removido. Você foi removido do clã. Ah, vai se foder, mano. Tá nem chamando para não. É por isso que eu falei, o cara me chamou pro clã que eu tô agora. O Red, Redshot ou Redghost? Acho que é Redshot, sei lá, não lembro. O cara me chamou, falei, mano, não vou entrar não, porque... Esse cara fica me expulsando do clã, porque eu não... Tá, eu expliquei pela situação, tá ligado? Ô, Vialdo! Tava falando aqui, ô, seu arrombado. Cara da puta. Aí, o cara falou assim, não, mano. Pô, já deu uma fé, que eu não vou te expulsar, não. Tá ligado? Então, confiado esse maluco aí, vamos ver se vai ficar no rosto, tá ligado? Então, mas já estamos um tempinho no clã, e vamos ver se vai me dar aquela ficada depois, mano. Já joguinho as partidas com o clã aqui, pra você ficar bolado, pra gente ficar triste, tá ligado? Mas vamos no rosto do bode louco aqui, mano. Pera que eu vou cortar o Paraná e já volto, hein? Ah, voltei no rosto, tá 5x5, 5x5. Eu tô prevendo, Lecon, eu tô prevendo aqui, ó, tá ligado? Tô pegando esse contato aqui do espacial, tá ligado? Tô achando que a gente vai ganhar essa porra. A moral, vai meter um pirocão no co dele, cara. Vamos estuprar esses moleques tudo, mano. Vamos dar um highlight galudo aqui, tá ligado? Porque a gente é mito, vamos de... Opa, opa. Tome ele, tome ele, esse W. Vem do rush, mano. Vem mais um, vem mais um, vem mais um. Vem mais um que eu vou fazer um cadeirinho de 3 hoje, hein? Cadeirinho de 3 no PD hoje vai ser... Olha, olha. Nossa, mano. Você é louco. Puta que parou. Se eu fosse vocês, eu sairia da partida agora, mas não grava mais porra nenhuma. O cara parado de costas pra mim, eu acertei... Sei lá, meio tiro no cara. Voltei, fui cagar. Mentira. Tá, vou parar não. Ei louco aqui, Lecon. Parou. Parou. Parou na minha frente, eu vou te encher de... Opa, tudo bom? Bom? Pera. Tô no rush hoje, mano. Tô galudo, hein? Tô, tô... Tô maluco pra caralho. Não sei nem o que eu tô falando. Mas é que eu tô do argado, tá ligado? Mas não, 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 não. Tem um cara escondidinho aqui, não tem um. Pega aquela rushada aqui pela direita. Olha. Olha. Vai olhando, mano. Tô galo, tô galo, hein? Tem um cara ali, tem um cara ali. Vou matar, vou matar. Matei. Ihuuu. Só vai. Só vai. Ô, viado do caralho, hein, mano? Tem que tirar essa VIP, senão os caras vão ficar chateados, né, cara? Foda-se. Ihuuu. Vamos de VIP no Paranauê, mano. Fazer um cara ali, gente. Olha, vai, pega, 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 pega. Ihuuu. Pega aí, mano, pega aí, mano, pega aí, mano. Ô, lerdez, hein? Cê é maluco. Cê é muito lerdo, mano. Tô nessa porra dessa arma aí, seu arrombado. Caralho, esse cara é lerdão, mano. Tem que ir a cagaluda aqui. Tem um cara aqui que eu tô ligeiro. Ó, ó, ó. Ih, mano, cê é louco. Tome esse chs pra cora demência ainda. Vem, vem invadindo o Paranauê. Ó, pô, não ganhei de aqui, pudeu. Não invade o Paranauê, louco, não, mano. Cê é maluco? Cê é loucão? Fica invadindo o Paranauê. Vou deixar, vou deixar, mano. Já viramos o Paranauê aqui, ó. Tá sete barracinhos. Não consigo nem entrar na parada. Ó, ó. Tome esse chs pra curar demência, mano. Porra, mais. Caralho, ó, mais. Tô até com pena de tu, cara. Não, na boa, na boa. Tô com pena de tu, cara. Peguei a cagou, do Lesson. A cagou, do Lesson. É medo, mano. Tô com a dedos de dois ainda. Tô 11 barracinhos, mano. Vou dar aquela roxada aqui pelo castelo, ó. Opa, castelo não é torre, né, mano? Ó, ó. Vem, vindo, rox. Fica arrombado. Vem que eu vou comer o susco tudo, que é o pau no cu de vocês agora, moleque. Só um tirinho na cara, só. Só um hs, mano. Ó, tem um cara aqui, ó. Ó, tome esse hs pra curar demência. Ó, ó, você acha que vai... Porra, bado. Você acha que vai ficar escondidinho? Eu não vou te ver. Cê é maluco, hein? Cê é louco, mano. Cê é louco, tá ligado? Tô 13 barracinho, ó. Cade, a gente tá quase de 3, mano. Tá quase de 3. Mais 2 kills. Eu vou ficar mytheless. E a gente tá ganhando, né, cara? 9 achinha com a minha cara. A gente é mito, né, mano? Cê é maluco. Cê é doidão. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Pô, time tá galo, mano. Tá certo que a gente tá com os jogadores a mais aqui, né, mano? Mas... Oi, tome ele. Vem dorui. Ah, mano. Papo, flag não. Ih, lá, 30... Oh, Ramai. Caralho, Ramai. Oh, Ramai. Na moral, velho. Some. Sai daqui, né? Tá na merda aí toda hora. Aí. Matei 14 até agora. 14 foi o Ramai. Que saco, velho. Sai daqui, mano. Tá chato já. Porra, tu não... Ah, o Ramai já morreu de novo. Caralho, Ramai é muito bom, cara. Ramai é mito, lex. Você é maluco, velho. Ih, olha lá, o time dele tá... O time tá fugindo, moleque. Não corre não, seu arrombado. O time dos caras tá tudo saindo, olha lá. Sobrou 3, agora entrou 1 agora, os 4. Os caras tão correndo. Não corre não, mano. Não corre não. Tá umas barracinhas que tamo mito. Os caras são assim. PD começa a perder muito. Você tá boa. Não sai, mano. Não sai, então, tá ligado? Caminante de BR aqui do Paraná. Vamos dar aquela invadida aqui de boa no ruído do moleque doido. Pegar esses caras na roxada do bode louco. Não tá canede, não, mano. Não tá canede, não, porra. Ó, ó, ó. Errei. Errei. Vou dar aquela flanqueada aqui pela direita. Tenta pegar esses caras aqui na B. Os caras já perdeu C4 lá na espiada. Tá ligado? Deve estar na base. Não tem ninguém aqui. Tá acabando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. Deixa aquele... Não. Like é mito, tá ligado? Like é sensacional. Deixa o like. Deixa o like que vai me ajudar demais, mano. Demais, demais, demais. Tá ligado? E é isso aí, galera. Tamo junto, tá ligado? Até os próximos vídeos aí. Vamos terminar aqui os malucati. Tomi. Oh. Pra que fazer isso, velho? Ah, mais de novo, né? Vamos ao último round aqui. Cadê a gente? Tá de três. Não preciso matar mais ninguém. Cadê a gente? Tá galoço. Tá aqui. Esbarra assim. Vamos no próximo, moleque. Dois vão finalizar esse paranoia aí. Que louco bonito. E a gente já venceu, né, cara? Tamo junto no paranoia louco. Deixa aquele like de boa no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Tamo junto. É nóis isso. Falou. Vou deixar vocês assistirem o finalzinho aí. Do Paranauê. Sem comentar nada, tá ligado? Vai segurando, hein? Nosso flanqueamento, moleque. E valeu, galera. Um abraço. Nem joguei. Valeu.